Bom dia a todos, bom dia meu povo, escuta, hoje é um dia muito importante, principalmente para vocês, uma coisa que vocês estavam sempre almejando, estavam desejando, é passar num concurso público, vocês passaram e agora a primeira meta que é essa, a posse, coisa esperada por muitos e foi muita gente aprovada nesse concurso e aí a gente está dando posse a aqueles que nós, os funcionários que estávamos mais necessitando no momento, seguidas vamos a chamar os outros e até o final desse ano, todos aqueles aprovados no concurso serão chamados, não vou deixar ninguém para o outro prefeito ficar chamando, vou chamar todo mundo daqueles que foram aprovados no concurso, bem, eu só queria pedir a vocês que vocês hoje são funcionários público municipal, aqueles que vão assumir, então é uma coisa muito importante para vocês, vocês acham hoje que vocês estão com um emprego e aquela história que dizem por aí em conversa, ah, agora eu sou funcionário público, não vou ser mais demitido, isso é só uma letra, isso não acontece, e eu acho que não vai acontecer com vocês, porque eu vou dar um alerta para vocês, funcionário público é aquele que deve bem e muito bem, zelar pelo seu emprego, zelar pelo órgão onde você trabalha, porque ali é que vai dar o sustento até a sua aposentadoria se você quiser continuar naquele órgão, se não faz outro concurso para um órgão melhor, o salário melhor e vai para frente, mas é isso, agora o que é que acontece no dia a dia? eu já estou aposentado, eu já estou aposentado, duas aposentadorias, foi concursado do Maranhão e aqui do Piauí e todos dois, o tempo de serviço já foi completado, já estou aposentado, só posso ter duas aposentadorias e aí eu já estou com as duas aposentadorias, amor, eu digo a vocês, é um sonho e aposentadoria não segura ninguém, é um sonho que a gente tem, se eu fosse viver das minhas aposentadorias, eu hoje talvez não viveria, então vocês vão aproveitar nessa fase de vida, quando estão mais jovens e aquilo que ganhar, saiba aplicar, porque quando chegar no final da vida com aposentadoria, eu digo para vocês, a vida é muito difícil, então é um alerta que eu estou dando para vocês, é um funcionário um pouco experiente, com duas aposentadorias que não dá para mim viver, então é a mesma coisa, ou seja, a dificuldade é grande, a gente, quando está novo, a gente, quando está novo, aí ganha mais ou menos, aí aquela história está de disposição, viaja, e aí ganha diária, aquele negócio, todo aumenta um pouco o seu salário, e o que sobrar no dia a dia, sai ao investir direito, porque depois a coisa fica difícil, quando é aposentado, a maioria não quer nem ser aposentado, porque às vezes fica esperando por algumas vantagens que tem lá, uma gratificação, tem isso, daquilo, ou outro, e quando leva para aposentadoria, corta tudo isso. Uma coisa, eu digo, vamos zelar pelo emprego, porque a maioria dos funcionários públicos, eu estou dizendo, a maioria, não são todos, bate no peito e diz, eu sou funcionário público e quem me tira é daqui, e aí se transforma em funcionário relato, e às vezes a gente não abre inquérito, aquele negócio ali, para voltar, eu mesmo nunca abri nenhum, não quero botar ninguém para fora, porque eu sei que é difícil, se perder aquilo ali, para depois ele voltar, não vai ter nunca. Então, a fama que se tem é que os funcionários públicos são os servidores piores do que aqueles que são contratados, são contratados, porque o concursado é que é o dono da casa, é o que tem mais direito do que aquele que é contratado. Contratado, ou tu sai do tempo do teu contrato, então tu vai pagando, olha o jeito que eu fizer. Então, mas a fama do funcionário público é essa. Eu sou funcionário público, mas a pessoa faz ver o que quer, aí o serviço fica pendente, não sou todos, mas a maioria é desse jeito, que não deveria ser. Tá bom? Então, parabéns a todos vocês, aqueles que vão receber, vai ser a posse hoje, mas as outras continuarão, a menina vai ter que dar os processos, e eu aviso a todos, e logo que passe a eleição, nós vamos continuar chamando, e até o final do meu governo, todos aqueles que foram aprovados no concurso, serão chamados para ocupar os seus dedos de carro. Então, desejo muitas felicidades a todos vocês, vocês vão trabalhar em órgão público, é uma coisa pública, é a coisa do povo, tem que ter responsabilidade, tem que fazer as coisas direito, porque, quando é público, fica tudo documentado, tudo escrito, aquilo que você faz é errado, mas sua fichazinha vai ser composta tudo disso. Tá bom? Então, felicidades a todos, e que tenham um bom trabalho nas suas profissões. Muito obrigado. Obrigado. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.